É o canal É o canal É o canal É o canal Do grupo de folclore da Fundação de Arte e Cultura Exatamente Olha, é a recuperação dos valores da nossa terra O Carnaval Caiçara foi recomposto da maneira que acontecia aos 50 anos atrás Nós conseguimos recompor o nosso Carnaval Caiçara através da dança de boi Uma dança que chegou por volta de 1920 em Ubatuba E com o desenvolvimento a cidade foi perdendo seus valores culturais E dentro dessa perda de valores culturais perdemos também a nossa dança de boi O trabalho da Fundação de Cultura de Ubatuba hoje é exatamente isso A recuperação desses grupos, da música, dos ritmos E nós conseguimos através da Fundação, a Fundarte lá de Ubatuba Trazer de volta a dança de boi E que significa muito para nós, para a gente recordar como eram os carnavais do passado da nossa terra Você acha que essa tradição vai continuar agora? Continua Continua porque a proposta, existe uma proposta de trabalhar muito jovem Você pode perceber que com exceção do mestre tocador de viola Os demais elementos são bem jovens E jovens hoje que tem consciência do valor da sua própria cultura Isso que é o mais importante para nós Hoje o nosso jovem Caiçara Ele tem consciência do valor das suas raízes Então eu acho que vai continuar sim Como a dança de boi Outras manifestações nós conseguimos trazer de volta Falou?